E a 16 de outubro na festa todo mundo vai, gravação do DVD do aviões do forró. Compre o abadá do bloco aviões por 130 reais e ganhe um camarote no evento. Não perca, bloco mais camarote por 130 reais. Olha, tamo de volta, deixa eu dizer, segunda-feira agora, uma hora da tarde o programa do Bocão, hein. Uma da tarde o programa do Bocão. E a partir da segunda, depois do Jornal da Record, você não pode deixar de assistir a série do Dr. Raul, tá bom? Depois do Jornal da Record. Quem tá na linha? Alô? Como é seu nome? É Dilma. Mora onde? Pera Vaz. Qual é o segredo da mala? Água. Asa? Água, né? Não, fia. Água é o que eu vou tomar já já. Um beijo, um abraço. Olha só, o jovem se deu mal tentar roubar a camisa de show da Ivete Sangalo, hein. Foi preso em flagrante. Veja aí. Bem, é ele mesmo que está aqui na 13ª Delegacia, localizada em Cajazeira 10. Tá aqui no SI, Serviço de Investigação da Polícia Civil. Olha, quem é este jovem? É o que eu sempre digo, hein. É o que eu sempre digo. Quem ronca não vê bronca nessa jossa e não adianta chorar, porque agora a pressão subiu e subiu de verdade pra ele. É Lyon Soares dos Santos, de 19 anos, tentou assaltar um jovem e acabou se dando mal. Onde que foi essa ideia do assalto, Maicon? Um rapaz da moto. Como é o do rapaz da moto? Luiz. Luiz de quê? Eu não sei, não. Você conheceu ele aonde? Você conheceu ele aonde? No mototáxi, ele não começa. Mas conta a história, como é que foi? Eu não sei, ele disse que já tinha conhecido a vítima, foi e me chamou pra vir pegar umas caminhões de negócio de um show aí. Quantas caminhões você roubou ali? Ele disse que foi 10, tinha 10. 10 caminhões. O que foi que deu a voz à vítima? Foi eu. Você mesmo deu a voz? Foi. Não sei não esperar a reação da vítima, né? Aí a gente entrou em lutar corporal, aí ele segurou minha mão, quando ele apertou, o tiro pegou na perna dele. Foi na base de umas 6h50, quando ele tocou a campainha, peguei e abri a porta, quando abri a porta ele sacou a arma, dizendo que era um assalto, que queria as camisas, aí eu entrei em briga corporal com ele, aí ele fez o disparo em minha perna, a gente brigando, fez o disparo, eu consegui dominar ele, pegar a arma. Mas você chegou a ficar com a arma na mão e evitou atirar no ladrão, porque naquele momento a oportunidade você teve. Positivo, eu tava com a arma apontando pra ele, ele vindo pra cima de mim, dizendo deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Aí eu peguei, segurei ele no tronco e fiquei com a arma esperando, mandei chamar um colega meu pra vir. Passaram pra você a informação de que ele estaria com várias camisas para um show que acontece amanhã no Parque de Exposições. Isso. Aí você foi lá. Pegou a jossa desse revólver aqui, pegou a jossa desse revólver aqui e aí foi pra cima dele. Só que você acabou se dando mal. O jovem se atracou com você? Foi. Conseguiu tomar a arma? Epa! Você vai saber pra que show ele ia. Vamos voltar pra piedade lá. Olha a piedade aí, gente! Congela! Vai subir agora, viu, Zé? É agora! É agora! Que beleza! E segunda-feira no DPS 20! Deus abençoe a todos vocês! É agora! Muito obrigado! Seis da tarde, na etapa com o FM. Tchau, gente! Bispo Jadson, um abraço! Fé no coração! Tchau! Vou trabalhar com um cinegrafista assim, que fica num, olha, numa bruxa retada, num medo retada, mostra o cara aí, rapaz, que viagem é essa? Aqui estão as cápsulas, aqui estão as cápsulas.